Eu ia gravar as primeiras 24 horas dele, só que aí, quando todo mundo saiu daqui já era tipo 4 horas da tarde, então não ia conseguir gravar muita coisa das 24 horas dele, tá dormindo aqui. Mas eu vou resumir um pouco como foi. Ontem eu disse aí acho que 3 e meia daqui, aí ontem ele fez dois cocôzinhos e dois xixizinhos, que é ótimo, isso é ótimo. Então eu tomo uma vacininha, o que mais que fizeram foi ser filho, mediram a temperatura dele, acho que só. E eu tomei uma vacina também no braço e ficava me examinando e só também. Aí à noite ele acordou, ele tava mamando o tempo todo, a cada 30 minutos. Aí deu 6 e 40, ele mamou e aí depois não quis mamar mais. Tipo, 10 horas eu tive que acordar ele pra ele mamar. Aí 10 horas ele mamou. Tchau. Tchau.